Qualquer substância que você esteja utilizando e o seu corpo esteja viciado nessa substância, quando for retirada, vai causar efeitos desagradáveis no seu organismo. E claro, se você voltar a utilizar essa substância que o seu corpo está viciado, os sintomas de abstinência vão parar. Um exemplo que eu posso dar aqui são os cigarros. Pessoas que fumam e tentam parar de fumar, geralmente sentem dor de cabeça, e se elas fumarem novamente, tudo vai embora e tudo volta ao normal. E quem nunca experimentou esses efeitos, acha que isso é uma bobagem, que é um exagero dizer que o trigo, que é uma coisa tão comum no nosso dia a dia, pode afetar o nosso cérebro e causar vício, como o crack e o cigarro. Mas é cientificamente plausível que por afetar o nosso cérebro, o trigo possa nos causar dependência e abstinência. Christine Ziodrow submeteu a principal proteína do trigo, que é o glúten, a um processo digestivo simulado, para reproduzir o que acontece depois que comemos pão ou outros produtos que contenham trigo. E ela descobriu que quando o glúten é decomposto, ele vira polipeptídeos. E esses polipeptídeos podem atravessar a barreira hematoencefálica do nosso cérebro, que separa a corrente sanguínea do nosso sistema nervoso central. E essa barreira hematoencefálica do nosso cérebro existe por um motivo, porque o nosso sistema nervoso central é muito sensível a qualquer substância no nosso sangue, então ele tem que ter uma proteção. Mas como esses polipeptídeos conseguem atravessar essa barreira hematoencefálica, eles se ligam a receptores de morfina, que causam uma sensação de prazer parecida com a das drogas. E esses polipeptídeos foram chamados de esorfinas, uma abreviatura para compostos exógenos semelhantes à morfina. E dentre esses polipeptídeos que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica do nosso cérebro, o mais importante dentre eles foi classificado como gluteomorfina, ou composto semelhante à morfina derivado do glúten.